Encaro os olhos dos meus pesadelos Enquanto eles vêm pra me assombrar por mais um dia Enxergou a luz brilhando como o sol E sinto que o tempo vai cair em cima de mim Faça algo, deixe-nos o sol Deixe-nos o sol, cheio de pó Talvez será uma crise que vai me afogar Talvez será a vontade de terminar a dor Que vai ser o meu fim Ei, 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 ei Ei, ei, ei Se você pudesse sentir por um segundo que sinto Você iria ver que não é porra de Deus E não me enxergou Se você pudesse sentir por um segundo que sinto Você iria ver que não é porra de Deus E não me enxergou Se você pudesse sentir por um segundo que sinto E não me enxergou Se você pudesse sentir por um segundo que sinto Talvez será uma crise que vai me afogar Que vai me afogar Talvez será a vontade de terminar a dor Que vai ser o meu fim Vem, vem, vem Não consigo discernir Com o que devo me preocupar E a minha sentença vou gastar Até a morte chegar E a minha sentença vou gastar E o desespero é o lance Mas eu não vou deselever Eu não vou deselever o lance Eu não vou deselever o lance Talvez será Uma crise que vai me afogar Que vai me afogar Talvez será A vontade de terminar A dor Que vai ser o meu fim 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 O que você acabou de assistir é uma história de ficção Porém, a triste realidade do fim de muitas pessoas que sofrem de ansiedade, depressão e crise do pânico Se você sofre de algum desses problemas, procure ajuda Se você conhece alguém que sofre desses problemas, ajude também Juntos somos muito mais fortes Você faz muito mais falta do que imagina Você não está sozinha